Agora é hora de viajar pela história com a voz. Oferecimento Fênix Joias, presente em todos os momentos. Você sonha? A gente faz! Rua Minas Gerais 484, fone 3521-4190. E Netflix, a internet com ultra velocidade em Catanduva. Assine, velocidade de 100 MB por apenas R$ 99,90. Preço fixo e sem alteração. 100 MB por R$ 99,90. Ligue 106,17. A morte de um grande escritor brasileiro. O roubo da taça Jules Rimet. E não foi aquele roubo do Brasil nos anos 80, não. A visita de um presidente dos Estados Unidos a Cuba. Agora, no giro por esse dia, no passado. Aperte os cintos. É hora de viajar na máquina do tempo. Vox. Graciliano Ramos, um dos grandes escritores brasileiros, nascido na cidade de Quebrângulo, no sertão de Alagoas, ele se mudou para Palmeira dos Índios, onde chegou até a ser prefeito, mas acabou por renunciar ao cargo. Dos relatórios que ele escreveu quando era prefeito, Graciliano Ramos lançou o livro Caetés. Pouco depois, escreveu São Bernardo, que acabou depois adaptado ao cinema. Graciliano Ramos foi preso pelo governo de Getúlio Vargas, nos anos de 1930, sob suspeita de participação na Intentona Comunista. Os sofrimentos na prisão estão em outro livro dele, Memórias do Cárcere, um dos mais famosos, aliás. Graciliano Ramos morria em 20 de março de 1953, vítima de câncer de pulmão aos 60 anos de idade. Relembramos hoje a morte dele há 66 anos. Taça Jules Rimet, o troféu confeccionado pela FIFA, ainda antes da primeira Copa do Mundo, lá nos anos 1930, para a seleção campeã da Copa do Mundo de Futebol. O Brasil ficou com a posse definitiva do troféu por ter sido campeão três vezes, mas a taça foi roubada da sede da CBF nos anos 1980, né? Só que antes disso, a Jules Rimet já tinha sido roubada e foi em Londres, onde estava em exposição, já que a Inglaterra seria a sede da Copa do Mundo naquele ano de 66. Ela foi roubada e encontrada sete dias depois por um cachorrinho da raça Collie, chamado Picos, que enquanto passeava com seu dono, farejou um embrulho onde estava a taça. Picos virou uma celebridade, participou de filmes, de programas na TV, ganhou um ano grátis de comida canina e quando a Inglaterra venceu aquela Copa, ele foi, inclusive, convidado para o jantar de celebração. O roubo da taça Jules Rimet em Londres acontecia em um dia como hoje, naquele ano de 66, ou seja, há 53 anos. O então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em um dia como hoje, iniciava uma visita histórica a Cuba. Pela primeira vez em 88 anos, a ilha sob o comando da família Castro recebia um presidente dos Estados Unidos. O encontro com Raul Castro, irmão de Fidel, ocorreu no Palácio da Revolução, em Havana. A visita a Cuba era impensável até então, desde a Revolução Cubana, em 1959, por um presidente americano. O encontro histórico acontecia em 2016, há três anos. Hoje é quarta-feira, 20 de março de 2019. É mais um dia para fazer história.